Capítulo 294, Matando o Dragão-Morcego de Sangue Primordial Tradução, GP Revisão, Reisal A iluminação atravessou o horizonte junto com um rugido profundo de trovão. A uma certa distância, à frente daquele relâmpago, uma figura sangrenta estava fugindo maniacamente. Sangue fresco jorrava como um pequeno riacho que se espalhava pelo chão e deixava uma trilha branca e esfumaçada no chão. Lindó estava sentado nas costas de seu tigre enquanto seus olhos se fixaram naquela figura gigante e ensanguentada. Agora, desde que o Dragão-Morcego de Sangue Primordial foi gravemente ferido, Xiao Ouian poderia facilmente alcançá-lo. No entanto, Lindó não tentou interceptá-lo precipitadamente. Mesmo que o Dragão-Morcego de Sangue Primordial tenha sido gravemente ferido pelos quatro grandes clãs e outras facções de elite, ainda era bastante aterrorizante. Se não fosse cuidadoso, um erro poderia facilmente causar a perda da própria vida. Lindó sempre foi um indivíduo cauteloso. Portanto, ele não tinha a intenção de dar ao Dragão-Morcego de Sangue Primordial uma chance de lutar por sua vida. Com base nos ferimentos atuais do Dragão-Morcego de Sangue Primordial, quanto mais rápido fugisse, mais seiveiros seriam seus ferimentos, enquanto também se tornaria cada vez mais fraco. Assim, no momento em que não pode mais se mexer nem mesmo para salvar sua vida, Lindó faria seu movimento. Parece que ninguém mais está interessado neste Dragão-Morcego de Sangue Primordial. Acho que a maioria deles deveria ter se aventurado no Palácio Subterrâneo para procurar um tesouro. Lindó olhou para trás. Quando ele viu que ninguém seguiu atrás dele, ele imediatamente soltou um suspiro de alívio. Afinal, isso iria livrá-lo de muitos problemas desnecessários. — He he, aquela maldita criatura pode combinar com um praticante do estágio da manifestação. Mesmo se estiver gravemente ferido, ninguém ousaria caçá-lo depois. Em vez de lutar com ele, a maioria prefere procurar um tesouro. O pequeno Martin sorriu. Seus olhos olhavam fervorosamente para aquela figura gigante e sangrenta que estava fugindo por sua vida. Quando ele viu a expressão ansiosa do pequeno Martin, Lindó sentiu-se um pouco desamparado. Se não fosse por isso e pelo Xiaoyuan, ele também não teria escolhido caçar o Dragão-Morcego de Sangue Primordial. No entanto, aumentaria sua capacidade de combate assim que a força do Xiaoyuan e o pequeno Martin fosse melhorada. Portanto, com esse pensamento em mente, Lindó estava prestes a se consolar um pouco. — Tenha cuidado, essa maldita criatura caiu. Parece que as feridas são muito severas e já não pode mais fugir. Enquanto esse pensamento passava pela cabeça de Lindó, a voz jubilosa do pequeno Martin soou de repente. Quando ouviu suas palavras, Lindó rapidamente se virou para ver que o Dragão-Morcego de Sangue Primordial havia finalmente caído dos céus e caído no meio da floresta. Sangue fresco imediatamente jorrou e qualquer árvore ou folhas que o tocassem instantaneamente apodrecerão. Xiaoyuan gradualmente reduziu sua velocidade antes de pousar bem acima do Dragão-Morcego de Sangue Primordial. Um homem e dois animais olhavam diretamente para o enfraquecido Dragão-Morcego de Sangue Primordial abaixo deles. Rusnado Apesar de ter sido gravemente ferido, o Dragão-Morcego de Sangue Primordial ainda conseguiu sentir as intenções maliciosas de Lindó. Imediatamente, soltou um rugido enraivecido, embora fraco. Enquanto isso, um brilho vicioso cintilou através de seus grandes olhos vermelhos sangue. Ré, mesmo que esse sujeito esteja gravemente ferido, ainda é tão cruel. Quando ele viu essa situação, Lindó sorriu. Prontamente, ele acenou com as mangas antes que seu fantoche de símbolo de alto grau mais uma vez emergir, antes de derramar 10 mil pílulas de puro Yuan em seu corpo. Imediatamente, uma onda de choque de energia entrou em erupção dentro de seu corpo. Então, sob o controle de Lindó, transformou-se em um flash brilhante antes que ele corresse em direção ao Dragão-Morcego de Sangue Primordial abaixo sem uma pitada de medo. Como ele não sabia quanta força do Dragão-Morcego de Sangue Primordial tinha sobrado, Lindó não ousou testá-lo pessoalmente. Portanto, ele escolheu cautelosamente usar seu fantoche de símbolo. Ao encarar a entrada do fantoche de símbolo, um brilho cruel passou instantaneamente nos olhos do Dragão-Morcego de Sangue Primordial. Então, abriu a boca grande e hedionda antes de um raio de luz e romper imediatamente e bater violentamente contra o fantoche do símbolo. Bang! Depois que foi atingido por aquele feixe de luz sangrento, o fantoche do símbolo foi diretamente explodido, antes de deixar uma marca de quase 100 metros no chão. Enquanto isso, a vibração de energia que brilha em seu corpo evidentemente também diminuía. Eu quero ver quantas vezes você pode usar esse tipo de ataque. Quando ele viu que seu fantoche do símbolo de alto grau foi diretamente levado pelo Dragão-Morcego de Sangue Primordial, que estava muito danificado, uma pontada de choque atravessou os olhos de Lindó. Prontamente, ele silenciosamente riu, antes que ele movesse sua mente. Então, aquele fantoche do símbolo se levantou novamente e continuou correndo em direção ao Dragão-Morcego de Sangue Primordial. Bang! 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 Quando enfrentou a investida do fantoche do símbolo, o Dragão-Morcego de Sangue Primordial ficou evidentemente extremamente furioso. Imediatamente, ele manteve sua boca gigante aberta antes de disparar continuamente vários feixes de luz extremamente letais, fazendo com que o fantoche do símbolo fosse espancado horrivelmente. Enquanto isso, marcas profundas de aranhões estavam espalhadas pelo chão ao redor. No entanto, mesmo que o fantoche do símbolo estivesse sendo fortemente ferido por seus contínuos ataques, os ataques do Dragão-Morcego de Sangue Primordial estavam evidentemente enfraquecendo. Por fim, o raio de luz do sangue era tão fraco que era tinha ficado com a espessura de um braço. Enquanto isso, uma aura fraca envolvia o corpo do Dragão-Morcego de Sangue Primordial. Maldito animal, isso é suficiente! É hora de eu acabar com você! Quando ele viu essa visão, Lindó finalmente soltou um suspiro de alívio. Então, ele olhou para baixo e focou sua visão para o ferido fantoche do símbolo, antes de se sentir um pouco triste enquanto ele fazia beicinho. Mesmo que o Dragão-Morcego de Sangue Primordial já estivesse gravemente ferido, ele ainda era capaz de ferir o fantoche do símbolo de tal forma. Se não fosse ferido, provavelmente teria destruído diretamente seu fantoche de símbolo, que lutou meticulosamente por ele. Depois que Lindó falou, o resplandecente núcleo Yuan imediatamente saiu de seu corpo. Então, ele segurou a palma da mão antes de um palco dourado de vários metros de altura se materializar imediatamente à sua frente. Depois que ele entrou no estágio da criação do Chi, a força da palma subjugadora da plataforma dourada de Lindó foi evidentemente atualizada. A intensidade de seu brilho dourado e a qualidade de sua construção não podiam ser comparadas a antes. Estrondo Depois que a plataforma dourada se materializou, sob o controle de Lindó, ela voou violentamente em direção àquele Dragão-Morcego de Sangue Primordial. Ao mesmo tempo, a mente de Lindó se moveu, antes que o ferido fantoche do símbolo mais uma vez partisse. Rosnado Ao sentir aquele choque aterrorizante que estava prestes a bater em sua cabeça, o Dragão-Morcego de Sangue Primordial lançou um rugido selvagem. Então, um halo sangrento emergiu de dentro de seu corpo antes de cobrir seu corpo massivo. Estrondo Aquela plataforma de ouro bateu pesadamente contra aquele halo brilhante antes que uma forte onda de vento extremamente selvagem ondulasse. Na verdade, até mesmo a sujeira no chão foi toda forçada a explodir. Com base na sua situação atual, você só pode sonhar em me parar. Você deve ceder. Lindó sorriu antes de sua palma repentinamente pressionar violentamente. Imediatamente a luz dourada explodiu acima daquela plataforma dourada, antes que ela violentamente destruísse aquele halo sangrento com um baque alto. Clé Depois de destruir aquele halo sangrento, a plataforma de ouro bateu violentamente contra o enorme corpo do Dragão-Morcego de Sangue Primordial. Imediatamente, o que restavam de suas escamas sólidas foram imediatamente separadas. Assim como o seu halo ensanguentado foi dilacerado por Lindó, o fantoche do símbolo também o atacou. Com as palmas das mãos como facas, não hesitou nem um pouco enquanto ele apunhalou diretamente os olhos viciosos do Dragão-Morcego de Sangue Primordial. Rosnado Quando seus olhos foram apunhalados pelo fantoche do símbolo, um sangue fresco se esgueirou para a frente. Instantaneamente, aquele Dragão-Morcego de Sangue Primordial ficou extremamente enfurecido devido àquela dor aguda. As cruéis e grandes garas bateram violentamente contra o corpo do fantoche do símbolo, antes de imediatamente rasgar uma ferida de quase meio metro em seu peito sólido, e de ser violentamente arremessado para longe. Aquele desgraçado Quando ele viu que seu fantoche do símbolo estava ferido, o coração de Lindó doeu até suas pálpebras pulsarem. Prontamente, ele se sentiu um pouco aliviado também. Felizmente, este ataque caiu sobre o fantoche do símbolo. Caso contrário, se ele tivesse tomado esses golpes, ele provavelmente teria sido gravemente ferido hoje. Aquele desgraçado está apenas colocando alguma resistência de última hora. O pequeno Martin sorriu antes de acenar suas garas. Raios de luz púrpura escura rapidamente jorraram de seu corpo, antes que eles se transformassem em um disco brilhante roxo escuro maníaco. Então, apontou suas garas antes que o disco incandescente o ivasse, e rasgasse o ar quando a luz se acalmou rapidamente e penetrasse diretamente através da cabeça grande do dragão morcego de sangue primordial. Quando viu o poder do disco brilhante do pequeno Martin, Lindó ficou em silêncio. Mesmo que o dragão morcego de sangue primordial estivesse gravemente ferido, ele ainda era uma besta demoníaca e tinha defesas pudarussas. No entanto, ainda era facilmente penetrado por aquele disco brilhante roxo escuro. Portanto, isso mostra como esse disco brilhante era poderoso. O ataque do pequeno Martin foi definitivamente fatal. Um ferimento de meio metro de profundidade emergiu na cabeça daquele dragão morcego de sangue primordial, antes que sangue fresco e cérebro saíssem. Enquanto isso, os olhos malignos da besta começaram a se desvanecer rapidamente, antes de ele finalmente desmoronar com um baque, até mesmo fazendo o chão tremer. Ufa! Quando ele viu que o dragão morcego de sangue primordial tinha finalmente morrido, Lindó instantaneamente soltou um suspiro de alívio. Então, ele acenou com a mão antes de se lembrar de seu fantoche do símbolo. Enquanto olhava para as feridas espalhadas pelo corpo do fantoche, Lindó involuntariamente soltou uma risada de dor. Mesmo que a maldita besta estivesse gravemente ferida, ainda era muito complicado lidar com isso. Felizmente, ele não conseguiu quebrar seu fantoche do símbolo. Além disso, ele teria sofrido uma grande perda. Pequeno Martin Enquanto olhava para o gigantesco cadáver do dragão morcego de sangue primordial, Lindó sorriu. No entanto, antes de chamá-lo, os olhos do pequeno Martin já estavam queimando enquanto descia. Então, a energia púrpura escura se reuniu em suas garas enquanto se preparava para devorar o espírito demoníaco deste dragão morcego de sangue primordial. Soush No entanto, assim como o pequeno Martin estava prestes a alcançar o cadáver do dragão morcego de sangue primordial, o solo abaixo explodiu de repente. Então, duas figuras brancas repentinamente se precipitaram diante de um violento choque que o vento foi direcionado para o pequeno Martin. Clé Clé Este ataque repentino fez com que o pequeno Martin fosse atordoado. No entanto, prontamente recuperou seus sentidos, antes que a luz púrpura escura violentamente jorrasse e combatesse o vento de choque. No entanto, a força por trás desse ataque ainda fez com que ele fosse empurrado para trás. He he, depois de todo o nosso trabalho árduo não ter dado resultados, parece que conseguimos tropeçar em algo bom. Mesmo que não tenhamos chegado ao tesouro da seita, eu nunca esperei que pudéssemos realmente encontrar o dragão morcego de sangue primordial aqui. Se usarmos os ossos para construir um esqueleto, seria extremamente poderoso. Depois que soprou o pequeno Martin de volta, duas figuras brancas emergiram prontamente. Eles se revelaram dois esqueletos brancos excepcionalmente enormes. Ao lado dos esqueletos, dois homens velhos e hediondos olhavam avidamente para o cadáver do dragão morcego de sangue primordial. A cobiça encheu seus olhos. Quando ele viu os dois que apareceram de repente, o rosto de Lindó começou a escurecer. Aqueles dois velhos tinham evidentemente usado alguns meios especiais para se esconder e esperar que eles lutassem com aquele dragão morcego de sangue primordial. Isso fez com que Lindó ficasse extremamente zangado. Afinal, ele sempre foi o que estava à espera. No entanto, desta vez, ele tinha sido enganado.